A partir de agora, ao vivo, no Tocantins para o Brasil, Jô Zapa. Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor, Com alguém que te ama e te dê valor. É por isso que eu tenho medo de te perder, Você é a pedra preciosa do meu viver. É você que eu quero comigo, É você que eu quero que fique pra sempre comigo. É você que eu quero comigo, É você que eu quero que fique pra sempre comigo. Minha vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o seu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Josapá, pra ouvir se apaixonar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa sim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar A muito tempo eu sonhava Eu sonhava com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Há muito tempo Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Me fez subir Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo 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 sim Quero te falar uma coisa, que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim, uma paixão Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim, um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo se encobrir Em todas as manhãs da minha filha, eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino, eu me chamo solidão Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida Arranho de luz, o nosso amor é pra toda vida Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo se encobrir Em todas as manhãs da minha filha, eu prometo estar aqui Não deixe o meu abraço, não deixe o meu abraço, não deixe o meu coração Não deixe o meu abraço, não deixe o meu abraço, não deixe o meu coração Sem teu amor, meu doce amor, musa preferida Ah, raio de luz, o nosso amor é pra toda vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, moza preferida Ah, raio de luz, iluminou toda minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, moza preferida Ah, raio de luz, iluminou toda minha vida Ah, meu grande amor, meu doce amor, moza preferida Ah, raio de luz, iluminou toda minha vida Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém faxito Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá tentando Vá tentando Vá tentando Vá etna Vá tentando Vá tentando Vá tentando Vá tentando Vá tentando Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto, que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere fechar os olhos, não quero te ver sair Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando A solidão que dormiu comigo Não consegui o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Tá faltando espinho, machucando meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, de sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo, de sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando, machucando meu coração Machucando meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, de sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo, de sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo, de sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Tô sofrendo, feito louco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Tô sofrendo, feito louco Dizia que o seu amor, era só meu, só meu. Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar. A gente ama pra valer, e tem que aceitar. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem, dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo, que me falou. Dizia que o seu amor, era só meu, só meu. José Pá, do Tocantins para o Brasil. Dizia que o seu amor, é só meu. Dizia que o seu amor, é só meu. Quem passou na minha estrada, não vai esquecer. Quem entrou na minha casa, amou pra valer. Quem bebeu na minha água, matou sua sede. Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos. Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo. Aposto que o seu amor, após do que sente saudade, quando sonha comigo. Quem um dia me amou, e levou o meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Quem um dia me amou, e levou o meu coração. Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo. Aposto que o seu amor, após do que sente saudade, quando sonha comigo. Quem um dia me amou, e levou o meu coração. Sei que um dia me amou, e levou o meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo. Aposto que o seu amor, após do que sente saudade, quando sonha comigo. Quem um dia me amou, e levou o meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Contatos pra Joas, Mega 3 8402 1612. Não, não me diga jamais, tente voltar atrás. Te peço humildemente, não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre. Me diga, o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Não, não me diga jamais, tente voltar atrás. Te peço humildemente, não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim, Deus fez você pra mim. Deus fez você pra mim, eu vou te amar pra sempre. Me diga, o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Me diga, o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Me diga, o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Sabe, amor, há quanto tempo nós estamos separados? Aqui distante, continuo apaixonado por você. Sabe, amor, felicidade para nós ainda existe. Estando longe de você, eu vivo triste a sofrer. Nessa doença só você é o remédio, pra minha cura basta só você voltar. Você estando ao meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Nessa doença só você é o remédio pra minha cura basta só você voltar. Você estando ao meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Sabe, amor, felicidade para nós ainda existe. Estando longe de você, eu vivo triste a sofrer. Nessa doença só você é o remédio pra minha cura basta só você voltar. Você estando ao meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Nessa doença só você é o remédio pra minha cura basta só você voltar. Você estando ao meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Você estando ao meu lado me dá força, me dá coragem pra você voltar. Então, eu vou me dar força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Quando eu vou te mostrar por mim eu vou te dar força, me dá coragem pra você voltar. Me diz amigo que fazer, pois não dá pra esquecer o grande amor assim. Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim. Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que eu bebo, que eu brigo e tento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo, que eu brigo e tento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Amigo, pede mais uma, hoje vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora toda essa tristeza Me diz amigo o que fazer, pois não dá pra esquecer um grande amor assim Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que eu bebo, que eu brigo e tento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo, que eu brigo e tento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você, não brigarei Só lhe peço que não passem me despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano eu completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, um presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará ao fim Antes de tudo, quero fazer-te um perdido Me abrace agora, mesmo que seja fingindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, um presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, tudo na vida, para mim chegará ao fim Antes de tudo, quero fazer-te um perdido Me abrace agora, mesmo que seja fingindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Música Esta saudade que de ti me alucina Me desespera Esta saudade me tortura Silenciosa ausência tua me ensina Ao ler do livro nesta solidão Minha alma pura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos traga todos os encantos que são meus Quando voltares não digas nada E vai entrando Que te esperando estarão também Todos os beijos meus Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Esta saudade que de ti me alucina Me desespera Esta saudade me tortura Silenciosa ausência tua me ensina Ao ler no livro nesta solidão Minha alma pura Minha alma pura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos traga todos os encantos que são meus Quando voltares Quando voltares não digas nada E vai entrando E te esperando estarão também Todos os beijos meus Mas não demores muito Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada Não chore, não pese Eu estou aqui, e daqui não saio sem você Hoje eu sei, do que ontem passei, longe sem te ver Só agora eu fui, compreender Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda maldade Vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei, do que ontem passei, longe sem te ver Só agora eu fui, compreender Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda maldade Vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia Desta vida que passei Que sem você, só planta sem raiz Veja que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda maldade Vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia Desta vida que passei Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou um louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Me abandonou Jogou no chão Jogou no chão Como qualquer Eu sou um louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Todo amor que eu te dei você nem ligou Todo bem que eu te fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor do que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor melhor do que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto eu te amo Já não quero lembrar o quanto eu te amei Pois assim eu me lembro do que já me fez Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor do que o seu Eu não quero lembrar o quanto eu te amo Eu não quero lembrar o quanto eu te amo Todo amor que eu te amo Todo amor que eu te dei você nem ligou Todo bem que eu te fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor do que o seu Agora tem um amor melhor do que o seu Agora tem um amor melhor do que o seu Agora tem um amor melhor do que o seu Quem me dera saber nesse instante Por onde é nada Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Eu darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Quem me dera saber nesse instante por onde é nada Infelizmente alguém sabe Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante 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 Se você trouxer me pagarei bem pago Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Estou só Com o nó na garganta sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você É você que foi embora dizendo Me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Pois Algo tão belo Algo tão lindo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 Que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.